Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser um pudim de chocolate e um pudim tradicional. Só que eu ia estar ensinando a vocês passo a passo, do jeito que eu faço. Só que aqui na rua, desde segunda-feira, tá insuportável pra gravar vídeo. O povo acha que o carnaval ainda não acabou e ninguém pode mandar na casa de ninguém. A zoada tá muita e eu não vou poder tá falando. Então eu vou tá mostrando aqui passo a passo. E a receita desse vídeo vai tá na descrição do vídeo. Eu vou fazer um pudim grande, mas só que eu vou deixar na descrição uma receita pequenininha que seja adequada pra duas ou três pessoas, certo? Então vamos lá pra o vídeo. Leite, um litro de leite. Leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Chocolate em pó. Amido de milho. Ovos. Leite em pó. Agora, bora bater, né? Pronto, gente. Depois de ligado. Aqui tá a minha calda. É a quantidade bastante que você está vendo. Mas eu não vou tá utilizando. É, eu vou tá mostrando aqui a vocês. Eu vou tá utilizando um pouco dessa calda. Olha, pra vocês terem uma ideia. Essa calda eu fiz segunda-feira. Porque eu ia gravar esse vídeo na segunda. Só que não deu pra eu gravar e deixei a calda já pronta. Né? Não teve como eu mostrar a vocês. É, passo a passo, tudo direitinho. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Certo? Pra vocês fazerem. É uma calda muito boa. Caso você faça uma quantidade. Sobrou. Não tem problema. Pegue, coloque num viridinho. E pode colocar na geladeira. Se você for usar. Mais ou menos com uma semana. Mais ou menos. Pode deixar fora, entendeu? Mas se for. Você não vai saber quando vai usar. Aguarde na geladeira. Aí eu vou tá colocando aqui. Eu gosto de pudir com bastante calda. Essa daqui. Eu vou tirar mais um pouco. Eu acho que eu botei demais. Vou tirar aqui mais um pouquinho. Se caso depois ficar pouca. Aí a gente. Coloca mais um pouco, né? Certo? Fez isso. Aí vamos tá adicionando. Aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Eu sempre cria essa espumazinha por cima. E demora um pouco. Pra... Moxar, né? Aí eu vou tá fazendo isso. É uma ótima opção de sobremesa. E rende bastante. Agora, essa minha forma. Eu tô achando que ela vai ser pequena. Se for pequena. Ah, não. Imagina. Ai, que legal. Graças a Deus. Eu tava com medo. Medo? Continha. Graças a Deus. Ainda bem. Eu pensei que não fosse dar. Fazendo isso. A gente vamos pegar. Papel laminado. Com esse lado brilhoso. A gente vamos colocar. Para baixo. Eu até cortei um pedaço meio grande. Mas não tem problema. Aí você não vai levar diretamente no forno. Você vai ter que ter um recipiente na forma. E vai colocar água. Essa água aqui já tá quente, viu gente? Você vai colocar água quente. E vai colocar a sua forma dentro. Em banho-maria. Já ouviu falar em banho-maria? É isso aqui, ó. Aqui é o famoso banho-maria. E agora. Eu vou levar ao forno. E quando estiver pronto. Eu vou trazer pra vocês. Pra vocês verem o resultado. Tá certo? Pronto, gente. Olha aqui. O pudim já foi feito. Eu esperei um pouco ele esfriar, né? Porque ele tava muito quente. Ele totalmente. Ele não está ainda frio. Ele poderia ter ficado ainda melhor. Quero mostrar aqui a vocês como foi que ficou. Tá vendo? Aí pra dar um tchan aqui em cima. Desse pudim. Eu ainda coloquei um chocolate em barra. Um trento. Que ele é um tipo um eixozinho. Um chocolate. E coloquei aqui pra dar essa decoraçãozinha. Pra dar uma crocância. Quando tiver com medo de se pudir. Aí agora eu vou partir. E vou provar, né? Que é o meu charme, né? Eita, Jesus. Vamos lá, né? Ele ainda está quente. Eu queria esperar esfriar. Porque aí vocês sabem. Quando esfria. Ele fica bem mais firme. Vamos colocar aqui um. Uma calvininha. Quer dizer, né? Eu gosto de tudo muito mesmo. Aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu virar aqui do lado. Vou partir aqui pra vocês verem. Só pra vocês verem. Como é que ele está. Tá vendo? Ele não está aqui duro. Porque eu podia ele ter que ficar assim. Né? Não se quebrar. Mas ele tem que ficar. Que você quando partir. Você vê uma maciez nele, né? Ó. Agora eu vou comer. Ficar aqui bem na frente. Aqui pra vocês verem. Eu comi. Muito bom, menina. Delícia. Se vocês quiserem comer um danetezinho. Esse aqui está de primeira. Hum. Bom demais. Deixa eu provar mais um pouquinho. O negócio é bom, né? A gente come muito, né? Gente do céu. Esse vídeo, ó. Merece muito. Muito likezinho, viu? Esse vídeo aqui está top. Show de bola. Eu vou comer mais outro pedacinho. Pra vocês verem que ficou bom. Ficou maravilhoso. Vou dar água na boca de vocês aí, viu? Hum. Está bom demais. Minha gente. Levando desse sofá. Vai fazer esse pudim, pelo amor de Deus. Hum. Maravilhoso, ó. Show de bola. Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve aí pra você não perder nenhum dos vídeos que eu venho fazendo. Compartilhe na rede social. Beijo no coração de vocês. Tchau. E até a próxima.